Olha, eu não sei te explicar direito Porque eu não tenho estudo Você tá me entendendo? Porque eu quando eu ia pra escola Eu levava o meu copão Que era só pra tomar a refeição Entendeu? Era só pra tomar o lanche Estudar mesmo que é bom Eu não prestei atenção E por isso que eu não sei explicar direito Agora, Geraldo Ô, Geraldo Geraldo, o homem tá perguntando aqui O que é o tal do Tunite? Você que tem quarta série concluída E você não sabe? Não Vote E não sabe por causa de quem? Bom, eu não sei te explicar muito bem Mas diz que o tal do Tunite É uma doença Que tá se lastrando Mais do que o tal do câncer Diz que tá matando mais que o tal do câncer E até agora esse pessoal não descobriu a cura Entendeu? Diz que veio de fora E é pior que tal da tal Tal da praga do Boni E aí diz que tá matando E é assim Não é qualquer pessoa que pega o tal do Tunite Porque a pessoa Ela é uma doença que ela se evoluiu Daí é Assim Se tem a tendinite Vem a tendinite aguda Depois da tendinite aguda É que vem o tal do Tunite Entendeu? Então a pessoa tem que se cuidar Tem gente que tá morrendo e não tá sabendo E você tá entendendo por causa do tal do Tunite Aí Ó, eu Eu Deus me livre e me guarde Que eu não tenho esse problema Mas diz que o tal do Do Tunite Essa doença aí Diz que É assim Ela se alastra mais Nos casos onde a pessoa Tem problema com derivado do leite Entendeu? Aí diz que vem derivado do leite É o problema que se alastra Eu graças a Deus Eu não tenho problema com derivado do leite Porque eu tomo leite Se deixar eu como a vaca até a inteira Não é verdade? Mas é A pessoa tem que se cuidar E correr enquanto é cedo Pro hospital Você tá entendendo? Porque diz que se alastra E aí minha amiga É só pegar na mão de Deus Você não botou açúcar nesse café não? Eu? Deus me livre Deus me livre Abertura